Como eu lhe falei, estou de volta para mostrar aqui a mão feminina que eu fiz de gesso, pintei e como eu disse, o que é que você pode fazer e dar ao seu namorado? Ou caso ele lhe peça a sua mão em casamento e você não aceita, você possa dar essa mão. Aqui tem a do homem, que está fechada, e a daqui também. Então lá, vocês que se interessar a fazer, lá no meu canal, procure que tem mostrando como fazer a mão. E até a próxima.